Um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido com drogas e arma de fogo no bairro Santa Helena, em Governador Vladares. A polícia chegou até ele depois de um acidente de trânsito. Olha só. É, quem vai explicar esses casos pra gente é o repórter Miguel Brás. Quer dizer que de um acidente chegou-se a essa apreensão então, né Miguel? É verdade, Nico. Olha só, de acordo com a polícia militar, as equipes chegaram até este menor de 16 anos após testemunhas afirmarem que ele era um dos ocupantes de um veículo que bateu em um caminhão parado aqui em Governador Vladares. A polícia foi até a casa deste menor e depois de muita insistência, ele autorizou a entrada dos policiais. Ao ser questionado sobre o acidente, o rapaz começou a gaguejar e ficar bastante nervoso. Narra no boletim de ocorrência que ele teria dito que em um dos cômodos havia uma mochila com arma e drogas. Então, a polícia achou a mochila e dentro dela um revólver calibre .38, 30 munições, mais de mil reais em dinheiro, cinco aparelhos celulares, um punhal e cerca de 800 gramas de skunk, mais conhecida como super maconha. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o rapaz teria buscado os entorpecentes na cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira. E que cada grama seria vendida por 20 reais aqui em Governador Vladares, levando aí pelo peso total, geraria um lucro de quase 16 mil reais para o tráfico de drogas. No entanto, todo o material foi apreendido e o menor conduzido à delegacia por ato infracional semelhante ao tráfico de drogas, acompanhado de um representante legal. Então, Nico, é o análogo aí da lei, é parece que ele cometeu tudo isso que nós estamos mostrando aqui. A lei diz isso, parece que ele cometeu tudo isso, porque é análogo, é parecido com, é comparado, né? Como se estivesse cometendo aquilo, né? Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel.